Pessoal, beleza? A imagem aqui vai ficar meio escura, mas tô fazendo esse vídeo aqui porque muita gente, às vezes tem um espacinho no quarto dele, ou tem um quarto que não usa, entra em contato comigo e fala cara, eu tenho um espaço pequeno pra fazer meu estúdio web rádio, será que dá certo? Esse aqui, pessoal, é o meu de produção, que a gente usa pra produção, vou mostrar pra vocês, ó. Tem aqui o microfone, que a gente grava, a luz tá acesa, que é fraco mesmo aqui, tá? Porque ele é todo revertido aqui, ó, com espuma, ó, a porta aqui também, ó, toda revertida. Embaixo aqui, é, carpete também, acústico, aqui embaixo também, ó. Então aqui ele é todo revertido e o teto aqui, ó. Aí aqui é ventilador de teto, é o espaço que eu mais gosto de ficar aqui, mexo nas coisas tudo aqui. Aqui, ele tá desmontado também, tá bagunçado, tá meio sujo, porque estamos, estamos reformando tudo, né, mexendo em tudo. Então, aqui atrás também, ó, é todo revertido, ó. Ele é todo revertido, eu tô mostrando o teto pra vocês aqui, ó. Todo revertido também. E, aqui embaixo aqui, eu tinha um problema de infiltração, eu coloquei esse isopor, ficava muito úmido, imorfava algumas coisas e ficou úmido. Eu coloquei esse isopor aqui, ficou bem legal e passei um grafite nele. Isso aqui é pra proteger a quina, né, pra não quebrar, é de madeira. Aqui tem um móvelzinho, aqui tá bagunçado, tem um monte de coisa, ó, computador com problemas, cabos, eu deixo tudo aqui. E aqui tem a prateleirazinha aqui, algumas coisas, né, essa filmadora aqui é antiga, rádio antigo aqui também de carro. Aqui eu ganhei o melhor programa pela Band FM em 2014. Aqui com o melhor DJ, aqui melhor DJ também, aqui homenagem da câmera. Algumas coisas só pra preencher, eu torci com algumas coisas que a gente ganhou, que eu ganhei, só pra preencher aqui o espaço. Então, galera, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra quê? Pra mostrar pra vocês, se quiser fazer um estúdio, não precisa ser um estúdio grande. Esse aqui eu sei certo, esse espaço que eu tô aqui, ó, dessa janela aqui, ó, tem essa veneziana. Desse outro lado aqui, ó, deixa eu ficar desse lado pra mostrar melhor pra vocês. Tem um metro e oitenta. Pra você ver, ó, aqui daria um estúdio de rádio. Aqui ele tem, ele tem três metros de comprimento. Eu sei porque eu medi tudo pra fazer as coisas. Então, aqui tem, três, não, tem dois oitenta, se eu não me engano, de comprimento. Mas não precisa ser comprido assim. Aí essa mesa aqui a gente mandou fazer também, ó. Aí ali, aqui embaixo, fica as ferramentas que a gente usa. Não é uma gaveta, não, é tipo uma caixa, porque eu posso levar pra onde quiser. Aqui algumas coisas também, eu deixo aqui. Aqui, aqui, é, deu problema no som que a gente usa de amplificador, tá consertando. Aí é assim, pessoal, tem um computador aqui. Aqui daria pra colocar, igual tinha aqui o microfone, eu gravava o programa aqui. Com o microfone daria pra ter convidado aqui. Aí fala, ah, mas aí ainda é grande. Beleza. Essa mesa tem um e oitenta. Eu poderia virar ela e colocar dois convidados aqui, ó. Igual tá vendo. Se for o caso. Mas um microfone lá pro locutor e um aqui pra convidado. Então, assim. Você não precisa de ter espaço muito grande. Espaço pequeno a fazer, ó. Praticamente, eu curto muito aqui. Eu gosto de... Pra mim, o estilo de rádio é isso aí, é FM. É você ir ouvinte falando, tocando música. E aqui, futuramente, eu vou colocar a Ritzmania, a Rádio Ritzmania aqui. Colocar dois microfones aqui, como eu falei. Um ali pro locutor e o outro aqui pro convidado. E vou fazer a Ritzmania aqui. Então, assim. Aqui eu gravo o programa. Aqui a gente faz as nossas gravações. Só que ainda aqui... Aqui ainda poderia ser menor ainda, se quisesse. Então, você que quer montar um estúdio web rádio e acha que esse é um estúdio grande. Precisa não. Bem pequeno, tá vendo? Mas bem aconchegante, bem gostoso. Um ambiente gostoso de trabalhar, de ficar. Aqui eu recebo as pessoas. Aqui eu recebo os amigos. Aqui, quando tem programação lá no outro estúdio. Eu só fico aqui mesmo. Aqui eu atualizo o site. Se as pessoas também querem mexer em alguma coisa, vem pra cá. Então, aqui é o lugar que eu curto pra caramba. E a resposta é disso aí. Aqui vai ser um estúdio de rádio ainda. Se Deus permitir, aqui vai ser um estúdio de outra rádio. Que tem um amigo meu que tem um projeto de fazer uma rádio mais pop. Vamos fazer aqui. Só pra mostrar pra vocês aqui a visão. Tô sentado aqui, ó. Bem legal. Esse aqui, por enquanto, é o nosso estúdio de produção, de gravação, dos comerciais, de tudo. É aqui. Mas, futuramente, será um estúdio de rádio também. Aqui eu tenho aquela mesa que vai sobrar. Vou trazer ela pra cá. E colocar um microfone aqui e começar a gravar os programas e entrar ao vivo daqui. Tá bom? Até mesmo do outro estúdio. Às vezes, se você não quer fazer do outro estúdio, fazer desse aqui. Quando é programa musical, dá pra fazer aqui. Pessoal, tô gravando esse vídeo. Mais uma vez, vou repetir. Muita gente tá falando comigo. Ah, Colosso, eu tenho um espaço pequeno na minha casa. É um espaço no meu quarto. Tem sobrou uma beirada lá. Eu vou fazer. Cara, deu pra colocar uma mesa? É estúdio, irmão. Vai pra dentro que vai dar certo. Deus vai abençoar. Valeu? Gravei só pra falar isso. Um abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem. Não esperava a galera gostar tanto assim. E tiver alguma dúvida, eu falo mais detalhado o que eu tenho aqui. É um estúdio bem simples, mas bem funcional. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.